Oi gente, eu sou a Ingrid Ramanushi, este é o canal Recriar com Arte e sejam todos sempre bem-vindos. Não sei se vocês sabem, mas aqui no canal Recriar com Arte, nós temos uma playlist exclusiva sobre reciclagem de CD e DVD. Porque aqui nós temos um compromisso muito grande com a retirada do plástico da natureza. E uma das formas que eu encontrei foi ensinando técnicas artísticas, utilizando como material o CD e o DVD. Só que para algumas dessas técnicas, nós precisamos, olha só, do CD e DVD assim limpinho, sem a película. Que são essas técnicas aqui, olha, difusão de CD desse quadrinho aqui. Inclusive, todas essas técnicas aqui já estão disponíveis na playlist do curso de CD e DVD, as aulas super completinhas. Então, na aula de hoje, a minha proposta é ensinar três formas para que vocês limpem os CDs e DVDs e deixem assim bem transparentes. Inclusive, a terceira técnica é uma técnica inédita, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, que é super fácil de fazer e deixará os seus CDs assim, bem transparentes. Então, vamos lá aprender, gente? E principalmente, vamos reciclar? Se você está gostando, me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Vamos lá? Bem, e hoje eu ensinarei três técnicas diferentes para a limpeza dos CDs. E os materiais são os seguintes. Para a primeira técnica, nós utilizaremos somente álcool. Para a segunda técnica, utilizaremos fita adesiva. E para a terceira técnica, utilizaremos cloro ou então água sanitária. E também iremos precisar das mídias, tanto de CDs quanto DVDs e também um estilete. Bem, e antes de iniciarmos o processo de limpeza, eu vou mostrar para vocês os tipos de mídias que nós temos disponíveis para fazer esse processo de reciclagem. A primeira é o DVD, tá? O DVD, normalmente, ele é assim, por trás, é roxinho, lilás. E ele é composto por duas películas plásticas, né? Ficam juntas. Então, para limpar, nós temos que separar essas películas. Temos também o CD comum, né? Que, normalmente, atrás ele é prateado ou esverdeado. E ele é formado por uma película só de plástico. E a maneira de limpá-lo é diferente da maneira do DVD. E temos também esse tipo de mídia, que pode ser um CD ou um DVD, mas que tem essa impressão aqui que vocês estão vendo, olha. Essa impressão, ela é feita com calor. Então, quando é uma mídia que tem impresso esse tipo de trabalho, aí não é possível retirar a película para limpeza, tá? Porque, como é feito no calor, ele entra muito no plástico do DVD, a tinta, e não dá para limpar. Então, para esse tipo de trabalho, olha só. Eu faço trabalhos com CDs, quando não há necessidade, né, que ele esteja transparente, tá bom? Então, a primeira técnica que eu vou demonstrar é a limpeza do DVD. Ele é formado por duas películas plásticas, como eu falei para vocês. E agora, simplesmente, nós separamos com o estilete essas duas partes, olha. Tá vendo? Só colocar aqui no meio, olha, e já separa. E agora, é só abrir. Olha. Pronto. Bem fácil, né, gente? E para retirar essa tinta, eu uso agora o álcool comum. Coloco um pouquinho aqui no algodão, ou num paninho, e vou passando, olha. Aí ele fica bem limpinho. Essa parte metálica, é só insistir um pouquinho, que também sai com o álcool, olha. E o meu DVD já está bem limpo. Aí, se você não quiser que fique essa parte metálica aqui no meio, também é só você ir passando o algodão aqui com o álcool, que sai. Só insistir um pouquinho, que ela também sai. Tá vendo? Olha, já começou a sair. E para limpar a outra parte, também eu uso o álcool. Pronto, gente. É só insistir mais um pouquinho aqui. E eu tenho as minhas duas películas do DVD totalmente transparentes e prontas para uso. Bem, e na segunda técnica, nós iremos limpar aqui o CD. Primeiramente, eu venho aqui com o estilete, rasco um pouquinho, tiro uma pequena parte aqui dessa película. Isso auxilia bastante na retirada. Só um arranhãozinho. Olha só. Tá vendo aqui? Eu retirei só um pedacinho da película. E agora, eu venho aplicando a fita adesiva. Olha, é importante que seja essa fita adesiva em color, porque ela não deixa nenhum tipo de resíduo. Tá vendo? Eu vim com a fita em color e cobri todo o CD. E agora, com o auxílio de uma espátula ou de um cartão, você fixa bem a fita aqui na superfície do CD. O importante é que ela fique bem aderida. E agora, é só puxar. Olha só. Eu venho aqui, ó, e puxo. Tá vendo? A película, ela sai inteira. E tá praticamente limpo aqui o meu CD. Essa parte que ainda ficou um pedacinho, é só você colocar a fita aqui em cima e novamente fixar bem e puxar. Pronto, gente. Olha, a película ficou toda aqui, né? E o CD já está limpinho e pronto pra uso. Se você quiser passar um pouquinho de álcool, pode também. Mas, normalmente, não há necessidade. Alguns CDs têm uma tinta esverdeada. Então, passar álcool ajuda a limpar um pouco mais. Tá vendo? Olha, mesmo retirando aquela parte prateada, ainda fica um pouquinho dessa tinta esverdeada. Mas, aqui, com o álcool, sai tranquilamente. Muito fácil, né? E aqui, o CD já está limpinho e pronto pra gente usar. Bem, e agora, a terceira técnica, a mais fácil de todas, e se você não tiver muita pressa, é o ideal. E ela serve tanto para o CD, quanto para o DVD. Então, você vai pegar uma bacia, né? E vai colocar dentro o cloro ou a água sanitária. Tá? Coloca uma quantidade que dê pra cobrir os CDs. E, simplesmente, eu vou deixar de molho, ó. Coloca o meu CD aqui dentro. Mergulha bem. O DVD, eu separo as duas películas e coloco aqui dentro também. E aqui, você vai deixar por 24 ou 48 horas. Depende muito do tipo de mídia. E, depois, ela estará completamente limpa, porque o cloro ou a água sanitária, ela retira, né? Todo esse brilho aqui do CD, tá bom? Então, eu vou deixar esse tempo aqui de molho. E, já, já, eu mostro pra vocês como é que ficou. Bem, gente, eu deixei aqui por 48 horas. E, como vocês podem observar, olha só, os resíduos ficaram todos aqui no cloro, né? Olha aqui o DVD. Vou mostrar pra vocês. Olha, ficou totalmente limpo, né? Saiu espontaneamente aqui a parte prateada, né? E, aqui, olha só, o CD, tá? Às vezes, gente, fica um pedacinho assim, dependendo da mídia. Mas, como você faz? Ou você pega uma esponjinha de louça e só esfrega. Ele sai facilmente. Olha só. Tá vendo? Só de passar a esponjinha, se fica algum pedacinho ou outro, ela sai e o DVD, o CD, fica limpinho. E, pronto, gente. Olha, saiu tudo e a minha mídia está bem limpinha. E, olha só, gente, como ficaram bem limpinhos, né? Os nossos CDs e DVDs aplicadas essas técnicas de limpeza. Muito bacana. Vocês viram como é fácil? Dá pra fazer muita coisa linda, né? Com CDs e DVDs. Inclusive, eu recomendo que vocês olhem a playlist aqui do canal Reciclagem de CD e DVD. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês e vocês façam as técnicas. São técnicas belíssimas, né? A proposta de recriar com arte é justamente isso. Produtos de difícil reciclagem serem transformados em arte. E, principalmente, né, gente, vamos contribuir para a retirada do plástico do nosso planeta, né? Que já tem muito plástico espalhado por aí e, principalmente, nos oceanos. Tá bom, gente? Se vocês gostaram, não se esqueçam. Compartilhe esse vídeo. Me dá aquele joinha. E se inscreve no canal. Tchau, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo. Música